E aí galera, tudo beleza? A Positivo anunciou dois novos smartphones para a sua linha de aparelhos Quantum, que são chamados de Quantum Move e Quantum Move Pro. Não sabemos ainda se esses aparelhos vêm para substituir a linha Quantum Go, que vocês já conhecem, vocês provavelmente já conhecem. Para quem não sabe, a Quantum é uma marca da dispositivo dedicada para seus aparelhos que são fabricados exclusivamente para o Brasil. E pensando nisso, seria interessante, né? Se uma empresa, por exemplo, a Positivo, que fabrica aparelhos exclusivamente para o Brasil, não é vendido para outros lugares fora do país, se dedicasse também a adotar o Windows 10 Mobile. Pois não temos empresas que adotam o Windows 10 Mobile aqui no Brasil. E seria uma boa oportunidade para essa empresa adotar o Windows 10 Mobile. E eu acho que seria interessante também, se por exemplo, se eu fosse em uma loja comprar um aparelho, e lá tivesse opções para eu escolher o mesmo dispositivo rodando Android ou rodando o Windows 10 Mobile. Vocês acham? Vocês concordam com isso? Eu acho que seria interessante. Inclusive a Lenovo já anunciou seu primeiro smartphone aí, mesmo que lá no Japão, não sabemos se vai chegar aqui para o país. Mas a Lenovo já apresentou seu primeiro smartphone com o Windows 10 Mobile, que inicialmente vai ser vendido lá no Japão. Então são dois dispositivos, o Quantum Move e o Quantum Move Pro. São dois dispositivos praticamente na mesma faixa, na mesma classe de dispositivos intermediários. Pois o Quantum Move vem custando R$ 799,00 e o Quantum Move Pro R$ 949,00. Ambos os dispositivos vêm com uma tela de 5.5 polegadas, então 5.5 tanto para um quanto para outro. A resolução é HD, que inclusive é onde está o seu destaque, que vem com a tecnologia chamada pela Positivo de TrueView, onde entrega cores vivas e realismo por conta de seu alto contraste. Inclusive, essa tela é formada por várias camadas, que eu destaquei também aqui as informações. A primeira camada vem com um blacklight normal, duas camadas de polarizador, o LCD normal e vem por cima aí o painel touch. As cores eu destaquei aqui porque são de pronúncias complexas, mas basicamente é o dourado, que é chamado de Mirage Gold, o azul escuro, que é chamado de Midnight Blue e o rosa, que é chamado de Cherry Balsam. Tem outros detalhes técnicos sobre esses dispositivos, que eu vou resumir aqui para vocês, que eles vêm rodando o Android 6.0, o Marshmallow, como era de se esperar. Iniciando pelo Quantum Move Pro, que tem características mais avançadas, como um processador Octa-Core MediaTek MT6753, de 1.3 GHz. Ele tem a GPU Mali-T720 MP3. Então vocês vão tirando as dúvidas aí, porque, por exemplo, o Quantum Move, a versão tradicional, já não vem com uma GPU Mali-T720 MP3. Vem com uma Mali-T720 MP1. E também tem um processador Octa-Core MediaTek MT6735, só que com a frequência de 1 GHz, a versão tradicional. Porque a versão Pro vem com frequência de 1.3 GHz. Então um pouquinho mais avançada, um pouquinho mais de vantagem aí na hora do desempenho. Outra diferença desses dois dispositivos está na memória RAM. Enquanto a versão Pro vem com 2 GB de memória RAM, a versão tradicional vem com apenas 1 GB de memória RAM. Eu canso de dizer aqui, porque aparelhos Android é difícil você comprar, pagar, por exemplo, 800 reais, e um aparelho com Android vir só com 1 GB de memória RAM. Eu acho muito pouco, porque a versão 6.0 do Android, bem mais avançada, bem mais pesada, vamos dizer assim, por que não? Então, para rodar em um aparelho com 1 GB de memória RAM vai ser complicado aí na hora de utilizar a multitarefa. Você vai ter que estar sempre fechando os aplicativos para não deixar aplicativos abertos, para não comprometer o desempenho do aparelho. Eu achei que ela deveria colocar 2 GB de memória RAM, pelo menos 2 GB de memória RAM, nos dois dispositivos, mesmo que ela colocasse um processador menos potente. Câmera, para a versão Pro há 16 MP com flash e uma frontal de 8 MP que tem um ângulo de visão de 73 graus. Normalmente vemos 85 graus para chamar de câmera grande-angular. Então, como é 73, não vamos colocar esse aparelho nessa categoria. A versão tradicional vem com 13 MP, então são 16 contra 13 MP na câmera principal. Já na câmera frontal é a mesma câmera, 8 MP para ambos os dispositivos. Outro detalhe, 16 GB de armazenamento interno para os dois dispositivos. Eles também possuem conexão 4G, claro, acho que não pode faltar em um aparelho intermediário. E também levam a bateria e o tanque de energia de 2800 mAh para ambos os dispositivos. Então, não teve muita mudança entre um e outro, mas eu acredito que só pecou na questão da memória RAM. Poderia ter 2 GB de armazenamento de memória RAM, porque seria o ideal para o Android rodar em um aparelho com 2 GB de memória RAM ao invés de apenas um. Esses são alguns detalhes técnicos desses dispositivos, mas além disso, a quanto o dispositivo, deixou claro que esses não são os únicos aparelhos que serão apresentados em 2016. Parece que ela está planejando lançar um topo de linha aí até o final do ano. Eles estarão disponíveis a partir de segunda-feira, no dia 18, com uma pré-venda feita pela marca. E eu acho que é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorita. Até a próxima!